E a Associação de Usuários do Transporte Coletivo de Cuiabá cobra melhorias nos terminais, assim como mais ônibus para atender os bairros da capital. Em algumas estações localizadas no centro da cidade, o ar-condicionado não funciona e o teto está desabando. Ele está tinindo na notícia mais uma vez. José Porto mostra essa situação degradante pra gente. Vamos ver. Está São Bispo Dom José no centro da capital, o pessoal embarcando. Mas olha, o que seria uma estrutura pra melhorar o acesso, o embarque, claro, para os passageiros circularem no transporte coletivo da capital, virou um grande problema devido ao abandono dessas estações de embarque. A Estação Bispo é uma das mais tradicionais, até pela quantidade de bairros, de ônibus que passam por aqui. Mas o que a gente percebe hoje é justamente o abandono da estação, a falta de manutenção. Não tem mais o ar-condicionado, ou seja, está ali, mas está estragado, não está funcionando. O teto, que é de gesso, boa parte está cortada, desabando. O espaço é pequeno para tantos passageiros e a dificuldade é grande para quem precisa pegar o transporte coletivo aqui no centro de Cuiabapa. Senhor, é difícil pegar ônibus aqui com essa falta do ar? Não tem a dúvida, é quente, né? Fica difícil. E eu mesmo não tenho costume também, sempre de carro para lá e para cá, aí depender de ônibus aqui é meio complicado. Para quem tem essa necessidade especial aí, a PCD, é mais complicado ainda, amigo? É um pouco complicado, no momento do calor, fica muito tumultuado o ônibus. Para você, é difícil alguns dias embarcar, dá medo, né? Das empresas e pedindo melhora, porque é muita reclamação. É Cuiabapa inteira, tanto de atraso de ônibus, como disso aqui que você está vendo aqui. Isso aqui é um absurdo, aqui não tem um banheiro público. Não tem nem banheiro. Nem banheiro com funcionário. Tá, tudo bem, quando inaugurou, tudo bonito, funcionando. Mas isso tem uma manutenção. Se não tiver manutenção, como que vão ficar com isso aqui? Um calor enorme, como vocês estão sentindo aí. Virou uma estufa isso aqui. Ah, virou uma estufa. Então é isso que a gente está, a associação do usuário está cobrando, é melhoria, melhoria para o povo. O aumento está vindo aí, e eles não estão vendo a hora de melhorar. A discussão hoje é para mais um aumento de tarifa. Isso, a discussão já está em andamento, né? A Arsec já está analisando se vai aumentar ou não, que a Arsec só coloca em cima da hora, que não dá tempo para você recorrer. Mas estamos aí. A associação dos usuários de transporte vai estar lutando até melhorar isso aqui. O passageiro que paga dobrado. O passageiro sofre, o passageiro sofre. O horário não está sendo cumprido, isso aí nós vamos exigir que eles cumpram o horário. Porque eu tenho a tabela do horário, mas só tenho a tabela. Atraso até de 1 hora e 13 minutos comprovado por mim. Se não melhorar a associação, analisa, recorrer, acionar, mistério público, a justiça, amado? Nós estamos pretendendo ouvir uma resposta da Prefeitura Municipal quanto a isso aqui. Se acaso não haver uma resposta positiva que vem de encontro ao usuário, nós iremos entrar com uma petição no Ministério Público. Obrigado, Amado Soares, em relação a isso. Porque, olha, está aí a fala da associação, o pessoal que acompanha essa história toda de reivindicação, de luta também do próprio usuário na capital. Porque toda essa dificuldade, muitas reclamações por demora, falta de ônibus nos bairros, principalmente aqueles bairros mais afastados. E ainda, quando chega nas estações, no centro da capital, essa dificuldade tremenda. Não tem ar-condicionado, estrutura de um teto desabando, o risco até para as pessoas que dependem do transporte coletivo da capital. Mas o sistema já está de novo, pleiteando uma nova tarifa com reajuste de preços. As estações Alencastro, Bispo, Ipiranga, são estações relativamente novas. Estações com 4 anos, 3 anos. E que não justifica estar na situação que está. Isso é mau uso. Não é falta de manutenção também? A manutenção existe. Agora, o mau uso, a depredação, o vandalismo, ele está aparente. Você vê ali, é corrimão, é derrubado, torto, enfim, é produto realmente de vandalismo. A gente sabe que não é a maioria, evidente, é a minoria que faz esse tipo de coisa, mas é importante a população ajudar, porque não tem prefeitura, não tem Estado, não tem governo federal que vai conseguir manter uma estrutura como aquela, se não houver ajuda dos usuários. E a partir de agora, já está sendo feito o levantamento pela engenharia da Limpurbe para que a gente comece a fazer a contratação desse serviço para fazer a manutenção contínua desses terminais. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Erasmo, José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso.